Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para dar continuidade com nossa terceira aula de conhecimentos bancários ainda dentro do tema Sistema Financeiro Nacional hoje nós vamos conhecer o Conselho Monetário Nacional, tá certo? mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo no Distrito Federal e em especial aqui no Estado de Goiás se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo então vamos lá, conhecer o Conselho Monetário Nacional o Conselho Monetário Nacional é aquele que está no topo da pirâmide do Sistema Financeiro Nacional nesta aula nós vamos estudar os principais tópicos que sempre são alvo de questões de provas que é a composição, as reuniões, as deliberações e as funções do Conselho Monetário Nacional e para começar nós vamos entender a composição do Conselho Monetário Nacional o Conselho Monetário Nacional é composto do Ministro da Fazenda que é o seu presidente, o presidente do Conselho Monetário Nacional também o ministro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o presidente do Banco Central do Brasil as reuniões elas acontecem uma vez por mês sempre convocadas pelo presidente que também pode convocar reuniões extraordinárias sempre que for necessário as reuniões oficiais é uma vez por mês mas ele pode convocar reuniões extraordinárias sempre que achar necessário para discutir algum tema relevante a economia do país as deliberações elas acontecem mediante resolução que pode acontecer de duas formas por maioria dos votos ou por prerrogativa de urgência que o presidente ali do Conselho Monetário Nacional vem achar que seja importante para o desenvolvimento da economia e assim por diante as funções do Conselho Monetário Nacional são exclusivamente normativa para fixação de estabelecimento de diretrizes regulação e disciplina do Sistema Financeiro Nacional e agora eu vou ler para vocês algumas das principais funções do Conselho Monetário Nacional são direto alvo de questões de provas então vocês façam as suas anotações aí para estar gabaritando todo esse conteúdo primeiro regular o valor interno da moeda segundo regular o valor externo da moeda e o equilíbrio da balança de pagamento do país tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira terceiro estabelecer as metas de inflação quarto orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras quer públicas ou privadas quinto propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vista a maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos sexto zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras sétimo coordenar as políticas monetárias creditícias orçamentárias fiscal e da dívida pública interna e oitavo autorizar as emissões de papel moeda a função de autorizar a emissão de papel moeda deriva outras funções que é primeiro estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita papel moeda segundo aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil por meio dos quais se estimularão as necessidades globais de moeda e crédito e terceiro determinar as características gerais das cédulas ou das moedas quarto fixar as diretrizes e normas da política cambial quinto estabelecer o crédito em todas as modalidades e operações creditícias em todas as suas formas inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer outras garantias por parte das instituições financeiras regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem as atividades subordinadas ao sistema financeiro nacional bem como a aplicação das penalidades previstas limitar sempre que necessário as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações ou serviços bancários ou financeiros inclusive os prestados pelo Banco Central do Brasil disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos atualmente chamados de corretoras de títulos e valores mobiliários expedir normas gerais de contabilidades e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras e é isso aí pessoal, essas foram as funções do Conselho Monetário Nacional vocês façam suas anotações para gabaritar em todas as questões relacionadas às funções do Conselho Monetário Nacional em breve estarei de volta com nossa quarta aula um abraço do professor Chagas e que Deus abençoe cada um de vocês valeu!